Qual o perfil do jovem morador da zona rural? Quais são os seus anseios, dificuldades e expectativas para o futuro? Para responder a essas e outras perguntas sobre a juventude no campo, a Secretaria Nacional da Juventude realizará um diagnóstico sobre a situação desses jovens. Com o diagnóstico da juventude rural, idealizado pela Secretaria Nacional de Juventude em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, serão realizadas análises de bases de dados dos diversos órgãos de governo, entrevistas com as organizações da sociedade civil que lutam pelos direitos no campo, além de encontros com grupos focais em todas as regiões do país. O público-alvo do diagnóstico são jovens que vivem em áreas rurais. Comunidades tradicionais indígenas, quilombolas, ribeirinhas, pescadores artesanais e quebradeiras de coco. O objetivo do governo é dar voz às mais variadas formas de expressão da juventude brasileira e, com isso, classificar as prioridades, identificando os problemas para combater as desigualdades sociais no Brasil, especialmente no campo. O diagnóstico será feito em cinco etapas. Na primeira, será feito o alinhamento estratégico, seguido do levantamento de dados e informações sobre a situação dos jovens do campo. Na terceira etapa, será apresentado o diagnóstico da juventude rural brasileira. Na penúltima etapa, serão elaboradas ações estratégicas para a solução dos problemas constatados no diagnóstico. E, na última etapa, será feito o acompanhamento da implantação das estratégias traçadas pela Secretaria Nacional de Juventude. E essas ações deverão ter impacto na vida dos jovens e das famílias. A história do Henrique é um exemplo disso. Sem emprego no campo, precisou sair de casa e ir para a cidade atrás de oportunidade e ajudar no sustento da casa. Ah, eu sinto muita falta da minha família, do campo, da minha terra lá. E acho que se tivesse tido oportunidade, eu não teria saído de lá. O objetivo do diagnóstico da juventude rural é elaborar um plano de ação assertiva de geração de empregos no campo, dando incentivos à agricultura familiar, responsável por quase 90% da ocupação dos jovens nas comunidades rurais, além de projetos que contribuam para o desenvolvimento da economia rural. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto